Para mim, o mais importante é que todo mundo recebe um talento. Você pode achar que Deus esqueceu de você, porque Ele só te deu um. Mas um dia você pode ser a pessoa que recebe cinco. Mas multiplica esse um primeiro, quem for fiel no pouco, o Senhor vai colocar sobre o muito. O pouco que você tem, e às vezes você está desprezando, é muito para quem não tem nada. Então pega esse pouco que você tem, aumenta a tua capacidade para multiplicar isso. Porque esse pouco vai virar um poucão, esse pouco vai virar algo médio, e daqui a pouco você está sobre grandes coisas. Deus não é injusto. Ao contrário, Ele é um Deus de justiça, mas Ele dá o que você pode administrar hoje. O que está na sua mão hoje, multiplica. Já viu aquele ditado popular, que o pobre fica cada vez mais pobre e o rico fica cada vez mais rico? Isso, na verdade, não é um ditado popular, é a Bíblia. A Bíblia diz que quem tem, vai ganhar ainda mais. E quem não tem, o pouco que tem vai perder. Se Deus te deu, é para multiplicar. O dom que Deus te deu, o talento que Deus te deu, o recurso que Deus te deu, a saúde que Deus te deu, os relacionamentos que Deus te deu, o dom, o talento vem de Deus, mas a capacidade é desenvolvida pelo homem. Se não, para que a gente ia estudar? Para que a gente ia ler livro? Para que a gente ia andar com pessoas melhores que a gente, como é tanto ensinado para a gente poder afiar nosso conhecimento, aprender coisas novas? Se no final Deus vai dar o talento para a gente? Não, Ele vai dar o talento que só será multiplicado conforme a sua capacidade. Ele deu a quantidade que cada um tinha capacidade para administrar. Então, presta atenção, porque Deus é justo. Ele vai dar dom para todo mundo. Ele vai dar talento para todo mundo. Ele vai dar a chance para todo mundo. O problema é que cada um vai aproveitar isso conforme a capacidade que desenvolveu. Eu não paro de me conectar com pessoas que possam me ensinar. Eu não paro de ler livros. Eu não paro de assistir palestras. Eu não paro de ir a eventos, a mentorias que eu possa pegar insights. Por quê? Porque eu quero cada vez mais aumentar a minha capacidade para que novos talentos Deus envie para mim, porque eu estou mais preparado para receber. O medo é o efeito mais paralisante para o ser humano. Por causa do medo você deixa de investir, por causa do medo você deixa de casar, por causa do medo você não muda de país, muda de vida. Por causa do medo você não larga um trabalho que você sabe que está te oprimindo e não começa o próprio negócio. Você tem medo de começar. O medo paralisa muitas pessoas. O medo sempre vai fazer você tomar a pior decisão. O problema das nossas emoções é que o medo paralisa. A comparação destrói em câmera lenta. Você não percebe que está sendo destruído. Todo sentimento negativo geralmente é a causa das suas falências emocionais, espirituais, financeiras, familiares. Eu sou uma pessoa que prega que tudo tem jeito. Mas tudo que você está vivendo em casa tem jeito. Seu problema emocional tem jeito. Se você acha que é espiritual tem jeito. Seu problema financeiro tem jeito. Sua falta de capacidade tem jeito. Sua falta de habilidade para se comunicar ou para lidar com a pressão tem jeito. O problema é se você quer realmente mudar o seu destino. Para isso você precisa estar disposto a partir de hoje a aumentar a sua capacidade. Um dos maiores problemas do ser humano é que os seres humanos não sabem o que querem de verdade. Porque se soubesse estava hoje aumentando a capacidade para ter isso que eles desejam. A capacidade não vem de Deus. Você precisa desenvolver. E quando você faz somente o que tinha que fazer. Você é um servo inútil. Aumentar a sua capacidade. Esse é o que muda o jogo segundo a Bíblia. Quanto mais livros você ler. Quanto mais podcast você escutar. Quanto mais palestra você participar. Quanto mais mentoria você entrar. Quanto mais pessoas que entendem mais do que você sobre a vida ou sobre um assunto específico você caminhar. Mais você vai aumentar a sua capacidade. Enquanto você tem capacidade de armazenamento. O milagre pode acontecer. Quando para a sua capacidade. A bica espiritual fecha. Tanto levando para o lado espiritual. Quanto para o lado natural. Quanto maior for a sua capacidade. Mais oportunidades. Mais chances você vai ter. Uma das habilidades que diferencia quem tem sucesso e quem não tem. É a capacidade de lidar com pressão. Quem foge de problema. Foge da riqueza. Então quando ele enterra o talento para fugir de problema. Não quero bater de frente com esse cara que é duro. Ele abre mão da riqueza. Quem enterra problema. E principalmente resolve o problema dos outros. É quem encontra o caminho da prosperidade. Porque as capacidades são por área gente. Nem todo mundo que é capacitado em uma coisa. Vai estar capacitado para administrar a outra. Então quando a bíblia coloca aqui os talentos. Ele está diretamente falando o seguinte. Qual é a sua habilidade de lidar com dinheiro. Por exemplo. Qual é a sua capacidade para lidar com isso. A sua capacidade determina a velocidade que você vai multiplicar as coisas. Às vezes você está fazendo uma coisa que ainda não é o seu propósito de vida. Mas é um processo necessário para te amadurecer. Para você aprender coisas. Nesse nível que você está. Para no próximo estágio da sua vida. Você estar mais próximo ao seu propósito. Tudo contribui. Então não seja passivo. Mas também não reclame do que você está vivendo hoje. Porque tudo é um processo para você viver o seu destino. Então não reclame o seu propósito.